Música Nossa, não, não apaga isso Música Chegaste Diva Música Agora eu vou tomar um banho Um banho especial, um banho gostoso Música São exatamente 11 horas e 24 minutos Ainda? E acaba Mais um rolinho da madrugada É isso ai Até a próxima Música Parece até se for Do que que eu to falando Tá esperando a mulher Música 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 Eu tô gelado, tô esperando com vocês. É, ó, já tá pra fazer oração, velho. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Tomando banho pra relaxar, pra sair com meu gado. E aí? Tchau, tchau.